Llevávamos para lá coisas a vender, leite, feijão verde, frangos, e para cá trazíamos pão, bacalhau, azeite, farinha, assim coisas para o governo da casa. Para lá era mais contrabando, levávamos às escondidas da guarda fiscal e dos carabininos. E para cá já trazíamos coisas para lá, também trazíamos azeite para vender cá, que era contrabando, azeite de pão. Cheguei para uma mina, que se chamava o Fontocrespo, levávamos 20 quilos de minério e levávamos-o até ali à raia e depois vinham as pessoas, os espanhóis, buscávamos para a Espanha. Isso era mais a vida do contrabando. Homens daqui até Valverde, que íamos todos de noite no contrabando, e foi isso meu até aos 20 anos, assim sempre que a mim da Espanha. Levávamos uma cesta de batatas, dávamos-lá duas de azeitona, e depois ia a trocá-la a hemoterra chamada xoito, levávamos a cesta de azeitona e dávamos duas de batatas. Ganhávamos, em dois dias ganhávamos uma cesta. Era assim no contrabando. O pão íamos, trazíamos e vendíamos por aqui, que era trigo, que nós só comíamos por centeiro. E o trigo era para vender, para ganhar a gente e a vida. E desde pequenina, levávamos ovos, levávamos as coisas de casa, a vender lá. Com a mim, aquilo fiz isto desde os meus sete anos até aos 20. A caminha da Espanha. Não todos os dias, todos, todos, mas quase. Conto aos meus filhos o que eu passei no caminho da Espanha, que ia de manhã, ia de noite, ia de noite, com um odre, que se o tira as cabras, aquilo tira-se as cabras. E chama-se um odre. Depois curte-se, curtido, e após punha-lhe dez litros de azeite e levávamos-nos lá às costas, metido numa saca, e íamos à Espanha a buscar o azeite e, da Espanha, íamos para ir para Portugal, para o solho. Pois andíamos um dia a buscar, um dia a vender, ou à noite, para a serra ou ao escuro, não havia luzes, nem pensaram. E aconselhámos os guardas, tínhamos que fugir. E depois tínhamos fome, comprávamos lá um pão, fazíamos-lhe um buraco e escorríamos o tal odre para o buraco do pão. E acalcávamos o camão e comíamos aquilo. Era, e um bocado de tosse enfrito, vê que agora ninguém o quer. Olha, ninguém o quer, não é bem assim. Não é bem assim? Que gosto! Porque... Os baleais, porque aquela aqui pertinho, sabe? A minha mãe dava-me uma espinha de bajas, de feijão verde, e de manhã levantava-me muito cedo, e eu vendia leite, e a Espanha vai o leite, as espanholas. E então eu levantava muito cedo, às seis da manhã, às cinco, e levava ao cantar do leite, e quando chegava lá, a Espanha deitava-lhe água. E a casa de uma senhora, que me queria com ela, porque daqui para lá, saía-nos um homem à entrada da tal terra, de alberto, e tinha-lhe um agradoador, e aquela que levasse água tirava-nos o leite. Eu fiz duas coisas, olha, cheguei a levá-lo com a água, e comprei o homem, dava-lhe dinheiro para tabaco, e o homem tinha-lhe um agradoador, e dizia-me, comeu, é agradoador, o que sei isso, não é? É, uma coisa para graduar, para saber o conteúdo de água e de leite. Mas era para graduar, é agradoador, matia-lhe um no leite, e dizia, comeu, que não tinha água, e elas todas se matavam, sabia que tinha, mas comeu, que os adultos não têm água, deixa o senhor, mas é que a dava-lhe dinheiro, para o cigarro. É com tudo, era o contrabando, e então ele não o tirava. Quando ele não levava água, dê-cávara lá, entrava-numa senhora, dava-lhe o leite aí, além de bom, e após me tia-lhe água o resto, e então ia a uma senhora, deixava-lhe um litro, ia outra deixava-lhe um litro, e só no fim do mês é que me o pagava, sabe-ra que era, eu guardava aquele dinheiro no fim do mês, que era para comprar um cobertor lá na Espanha, uma colcha, para quando eu me casasse, porque não havia dinheiro para os meus pais me davam o enxobal, e eu ia assim comprando as coisas, e quando me casasse eu já tinha o meu enxobal, comprava assim, e então, é como aquele dinheiro de água, que eu metia no leite, com aquele dinheiro comprava as minhas coisas, trazia um tacho de esmalte, um pucar, que os tenham grandes, desmalte, limos, não tem um, que era, mais que eu, mas vá, que era com esse dinheiro de água que lhe metia o leite, e eu, mas isto, tiro anos e anos, talvez desde os meus, já podia com o câncer, desde os meus 10 anos, até aos meus 18, sempre assim, todas as manhãs lá ia, a levar o câncer do leite, depois que lhe vendia o leite, para cá já trazia um pão espanhol, trazia ali, como que trazia ali nosso senhor, que aquele pão, porque ninguém tinha pão, assim, a ver, era para o centeiro, trazia o trigo, trazia uma pescadinha de bacalhau, uma lata de sardinhas, depois chegávamos cá a casa, a minha mãe, deitava as sardinhas num prato, partia-lhe uma cebola, deitava-lhe um batata, e já comíamos assim, outras vezes punha meu pai, lembro-me de fazer isto, numa travessa punha água, depois deitava-lhe azeite por cima, ai água, umas arinhas de sal, e uns ovos cozidos, e partia-lhe os lá para dentro, e nós depois comíamos aquelas batatas com os ovos, e ainda nós, éramos as pessoas que melhor cá comíamos, sabe porquê? Porque eu andava no contrabando, mas o meu pai, que Deus tem, e tínhamos uma tia, que é essa casa, essa residencial, era minha, essa casa, agora ainda há pouco, minha, do meu irmão e da minha irmã, foi um herde que tivemos, uma herde, e então eu vendi a minha parte ao meu irmão, e o meu irmão fez agora lá isso, mas a casa era de nós todos, era de uns tios, e então essa minha tia tinha um talho, e não tinha filhos, era irmã da minha nena, e quando matava, matava, não é, cabritos, tinha, dava de comer às pessoas, tinha um café, era como que tinha um restaurante, e então quando matava, chamava-nos lá, dava-nos a fissura, um bocadinho de carne, o sangue, então aquele sangue de cabrito, a minha mãe fritava uma cebola bem fritinha, com alho, aquele sangue esmagava o que os meus bem esmagadinho, então hoje, quem saiba, ia assim bem, aquele sangue da cebola está frito com alho, esmaga-se, bem esmagadinho, que é uma sangria que se chama, deitávamos-lo para a cebola, um bocadinho de vinho, dava-se-lhe volta, cozia-se uma batatinha, eram almoço, eram almoço, e então a minha tia dava-nos assim, um bocadinho de carne, de vez em quando, a minha mãe fazia um guisadinho, com batatas, eu trazia o bacalhau, a minha mãe também já cozia uma batatinha com bacalhau, e ia trazia as sardinhas, quando vinha da Espanha trazia o azeite para fazer as fiosas, e ainda éramos das pessoas que mais bem vivíamos, mais bem comíamos, porque havia muita gente que passava fome e nós nunca passávamos fome, nós sempre tínhamos para comer, graças a Deus, eu nunca quis um bocadinho de pão que não tivesse, até pelo contrário, não sentei-me assim, espanhol, bom, eu andava no contrabando em umas terras, vendíamos pratos de esmalte, dávamos grão para aquilo que a gente semeia no campo, e depois vendíamos, trocávamos por aquilo, e levávamos cintas, véus, e vendíamos essas coisas todas, e como andava no contrabando, não é que fosse grande, mas para casa sempre ganhava, para trazer coisinhas, e então vivíamos mais ou menos, sempre bem, nunca me lembro, de vivermos com fome, sempre, e bem vestidas e tudo, porque andávamos até descalças, e com sapatos rotas e tudo, olha que eu ia para o baile, que eu gostava muito de dançar, eu era a maior dançarina que havia, ia para o baile, tinha lá os namorados à minha espera, a minha mãe ia lá, batia ali, não queria que dançasse com os sapatos que tinha, tinha que dançar com umas sapatas, que era para nos estragar os sapatos, os sapatos tinham que se guardar para as festas, era a miséria que fazia isso, está bem, era a miséria. Como é que se fazia, se compravando? O das vacas? Sim, acho que também máquinas de costume, tudo. Também eu, pois. Sim. As máquinas de costume. Como é que se organizavam para fazer isso? Ah, compravam-se cabeças das máquinas, e depois iam-se a vender aí a Espanha, levávam-se para uma mina, que era uma mina, onde se levava o minério, levávam-se para aí, mas essas máquinas iam os cabalos, a gente comprava as praias no soito, pois os cabalos, as pessoas, os cabalos, levávam essas máquinas para a Espanha, as máquinas eram assim, e as vacas igual, passavam de Portugal para a Espanha, compravam as suas guardas, dava-se uns xix, as guardas queriam-se dinheiro e passavam e ganhavam-os todos, ganhavam as guardas, ganhavam os contrabandistas, ganhavam tudo, e este senhor, que agora, a mulher me telefonou, mora aqui, o meu irmão ainda agora me disse, eu até tinha de levar-lo ao Xavio, e eles só se deitam lá para as onzas, e esse também dava-lhe uma entrevista boa, que esse contrabande boa, ainda me disse, é, mas nem agora até, porque ainda só foi o meu irmão que lhe visto, ou não só. Entrevistei o seu irmão, e o senhor António, o presidente da Junta. Ah, presidente da Junta. Muito bom rapaz, muito bom rapaz. Também, muito bom rapaz. Estou bom cá, já, também. As pessoas boas da nossa guerra, o António, que aí é, é muito bom. E esse também não, não andou tanto tempo no contrabande, que eram vitos, mas também passou, também passou um pouco. E os, e os guardas, a vida deles também não era fácil, não é? Oitaditos, não, 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 ainda vieram para aqui de muitas terras, rendavam casas, viviam aí assim nada bem, e, e depois, como é que lhe passou as guardas cá nos fólios? Os dos fólios vendiam-se, pronto, davam-lhe os contrabandistas dinheiro e outros no marco, ou isto e aquilo, e governaram-se bem ao fim ao cabo, depois no fim, já, já estavam bem. Estiveram cá há muitos anos, já me lembro de um, o, o, o quartel dos guardas era aqui ao meu lado, e de me dizer assim, e nós íamos para o contrabande e dizer, amanhã, idem por tal sítio, não estamos lá. Ele queria-se assim com a gente, e dizia-nos, era uma família, ao fim e ao cabo era uma família, a gente queria-se muito bem com eles, acabou aquilo, tudo acabou, mas naquela altura, não vivíamos também, porque sempre estávamos com medo, porque quando íamos com o leite, aí à saída do povo estavam os guardas e tirávamos-o, e… E perdia tudo? Perdia tudo? Tudo, perdíamos tudo, 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 aquilo era de morrer-se porque era o leite que era com o que a gente vivia, levávamos o leite, vendíamos-o, e depois com aquele dinheiro compravávamos muitas coisinhas, não era. E para cá, também trazíamos pão e um pouco de azeite, então os carabineiros também nos tirávamos coisas. Tirávamos-as, chorávamos, tratávamos de chorar, não tínhamos dinheiro depois para outro dia ir a comprar outras coisas. sempre com dificuldades, era uma vida muito, ou a passar a fronteira à raia, estávamos sempre assustadas, com medo que eles tivessem os guardas ou os carabineiros. de noite íamos a buscar azeite, vínhamos, como agora por esta hora, daqui da Espanha para Portugal. De noite aí pela serra, com frio, a chover e a vender o azeite, para o outro dia lá dormíamos ali numa loja onde havia animais, ou que calhava. A gente passou muito, nós não passávamos tanto, mas os nossos pais passavam muito, como nós já vivíamos melhor agora, até os nossos pais já no fim já era diferente, mas passávamos muito, muito, muito. Valeu-nos em Espanha, porque há muitas terras que não tinham em Espanha, e era só mesmo o que dava à terra, mas nós não, nós atirávamos-nos para a Espanha todos os dias, eu não falhava lá um dia, nem um. Levaram o leite e depois trazia, depois íamos para a azeitona, quando acabou, estava lá dois e três meses, dormíamos lá, claro. E ali é que poupávamos, uma vez morreu-se mais um porco, e depois estava o porco muito doente, e o meu pai não estava, tinha ido ao contra doente, e chamei o vizinho a dizer que já se morria. E o vizinho isto toda a nevada, mas já nem se não deitou, ele já estava morto. E ele fez ver que não, que não estava, que estava vivo. Saldámos aquela carne, ainda me lembro do vale para a Espanha, e estava assim, ainda hoje me sabe parece que bem, aquele torresmo com aquela raia de sangue por ele fora, mas era uma carne branquinha, muito bonita, e de fritar, e de cozer, e de miar. Depois um dia vinhamos cá a passar o Natal, e tinha lá eu um namorado, e deu-me uma faca, uma nevelhinha, e quando estávamos a comer no caminho, o pão era muito rígido. A faca cortava bem, bastava a cortar o pão e o tocinho, fiz este golpe, que vocês imaginam os pontos que eu vejo, estava assim a cortar, o pão. Depois tinha eu os meus 15 anos, para quem eu andava a apanhar a azeitona era doutor, mas eu não sabia. Depois eu chorava muito, sabe porquê? Porque tinha que ir ao doutor a coger o golpe, e tinha medo de que me levasse o dinheiro que ia lá ganhar na azeitona. Quando estava a coger-me, disse-me, porque chorava. Por que lhoras, ninha? E eu disse-lhe, oh, porque não tenho quarto, não tenho perras para pagar-te. De onde vienes? Venho de apanhar a azeitona. Para quem andas a apanhar? Para Dom Bordomero. Era para ele. O doutor chamava-te, era para ele. Ele disse, não lhoras. Mira, tu andas apanhando a azeitona para mim. E porquê lhoras? Porque não tenho os quartos. Mas tu não me vais pagar, que te vou arreglar tudo, e não o vais pagar. Ai, contente fiquei, porque já não paguei. Estava a ver e chorava porque o dinheiro está a ganhar e tenho medo de eu ter que dar para isto. Isto só o fiz para o pão ser duro, e eu não me tinha cortado bem. E o pão era tão rígido porque nós guardávamos o pão três semanas. A minha mãe cozia pão e cozia para três semanas. Ora, quando avalávamos já era duro. Depois lá fazíamos um buraco na parede, punhámos uma estaca de madeira, já se fosse a ver se aquilo, este era esta cozinha. E íamos a comprar, íamos a colher uma coisa ao campo que chamava xares. Xares, era, é como aquelas giestas, sabe o que estas giestas? E aquilo chamava xares. E então chegava aquelas rapazes a tocar o riales, e ao invés de ir a apanhar as xares para fazer a cama, para nos de canos, e depois vai logo, logo vai para o pé dos rapazes para a xares, para um namorado e para dançar. A minha irmã batia-me e ralhava-me, e era a mãe do Vita, não queria que eu fosse para ali. Colhia xares, deitávamos-les, punhámos uma colcha de trapos, sabe o que é? Uma colcha de ferraros. Não ferrapeia. Se amassum, até eles estão ralhão, cai uma colcha de trapos. Punhámos-la por baixo, punhámos a estaca, furávemos a parede, pendurávamos no altar-levo onde punhámos tosinho, algum bocadinho de queijo, o pão, o rijo, e comia com medração, não se esqueça, aquele tinha que ser. O meu pai punha feijão de molho, cozíamos feijão à noite, e metíamos um bocado de tosinho a coger. Mas eu não dormia, tinha muita fome. E de noite, ia lá ao pão, e nós dormíamos todos no chão, homens com mulher, rapazes com laparigas, tudo assim. E eu estava a tirar a pão e o meu pai disse, o meu pai disse, o que andas a fazer? E eu disse, tenho fome. O meu pai disse, tal, pão, que tenho que chegar para toda a semana. Mas depois fui ao púcar, que tinha uns racos feijões a coger, que era aqui o lume, como é este a cozinhar, e os púcaros são de ferro pequeninos, e cada um tinha o seu picarinho em volta. Eu fui ao púcar, meti a mão, e tirei o bocado de tosinho cozido. E comi-o, assim, sem pós, sem nada. E as outras, uma que acordou, viu, o meu pai, outro dia de manhã íamos a comer o pão, o tosinho, para irmos apanhar a azeitona, e não tinha lá o tosinho. E logo disseram, foi ele que o tirou de noite. E o meu pai, viu que tinha vome, nem me disse mais nada. Já pode ver o que a gente passava. E depois disse, olha, comeste o tirou de noite, não comes hoje. Depois apanhava azeitonas, ou torre da oliveira, umas com uma cor muita amarrada, assim, e rachadas, lavava-as, punhava-as um bocadinho de sal, e comias com pão. Como me lembro, tudo o que eu...